Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e no vídeo de hoje vamos treinar um pouco de porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Se você quiser ter o seu pedido atendido por aqui, lembre-se de utilizar as palavras mágicas. Faça como o Josuel e utilize no seu pedido as palavras mágicas, por favor. Vamos lá. Temos aqui 10% de 35, 20% de 35 e várias outras continhas. O Josuel pediu que a gente calculasse 23% de 23. Bom, para fazer esse cálculo, a gente pode utilizar a estratégia tradicional e rápida de você multiplicar e depois dividir por 100. Como assim, professor? Bom, a gente vai multiplicar 23 vezes 23. A gente vai pegar o resultado e dividir por 100. Você vai ver, fazer esse cálculo pode ser muito simples. Primeiro, vamos multiplicar aqui no cantinho 23 vezes 23. Feita a multiplicação, observamos que 23 vezes 23 é igual a 529. Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 529. Eu vou substituir. Aí, basta dividir 529 por 100. Fazer isso é muito fácil. 529 é um número natural. Você imagina que a vírgula está ao final dele aqui. E como a gente está dividindo por 100, que é o 1 seguido de dois zerinhos, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Sendo assim, o resultado vai ser 5,29. Fácil desse jeito. Professor, quer dizer que eu posso multiplicar, pegar o resultado e dividir por 100? Exatamente. Isso sempre funciona. Por exemplo, para calcular 17% de 17, você pode multiplicar 17 vezes 17. Em seguida, você pega o resultado e divide por 100. Eu sei de cor que 17 vezes 17 é 289. Então, eu já vou escrever aqui. 289. Bom, em seguida, eu pego o resultado e divido por 100. Como 289 é um número natural, você imagina que a vírgula está ao final dele aqui. E para dividir por 100, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Sendo assim, a gente pode dizer que 17% de 17 é igual a 2,89. Beleza? Você sempre pode multiplicar, pegar o resultado e dividir por 100. Porém, em algumas situações, pode ser mais vantajoso, pode ser mais rápido você utilizar algumas dicas. Por exemplo, para calcular 10% de 35, bom, sempre que você quiser calcular 10% de um valor, basta dividir esse valor por 10. Dá até para fazer com cálculo mental. No caso aqui, a gente vai dividir 35 por 10. Como 10 é o 1 seguido de um zerinho, a gente está dividindo 35 aqui por 10, o 1 seguido de um zerinho, basta imaginar que a vírgula está aqui no final e deslocar uma casa para a esquerda. Sendo assim, 10% de 35 é igual a 3,5. Fácil desse jeito. Você pega o número natural, imagina que a vírgula está ao final dele aqui, e para dividir por 10, a gente desloca uma casa para a esquerda. Sendo assim, 10% de 35 é 3,5. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Bom, veja que agora eu quero calcular aqui 20% de 35. Fica muito fácil, porque 20% de 35 é o mesmo que você pegar 10% de 35, que é 3,5, e somar com ele mesmo. A gente já viu que 10% de 35 é 3,5, né? Então, quando eu faço 3,5 mais 3,5, eu estou fazendo 10% de 35 mais 10% de 35, obtendo 20% de 35. Agora, somando 3,5 com 3,5, o resultado é 7,0, que é 7 mesmo. Então, se 10% de 35 é 3,5, 20% de 35 vai ser o dobro de 3,5, isto é 7. Ótimo! Espero que você esteja conseguindo entender. Tente resolver isso aqui. Acompanhe agora uma resolução. Deixe eu pegar essa continha aqui, vou retirar daqui, vou guardar aqui embaixo de recordação. Bom, a gente quer calcular 15% de 40 agora. Você vai ver, esse cálculo pode ser muito fácil, dá até para fazer de cabeça. Eu posso calcular inicialmente 10% de 40, depois eu calculo 5% de 40, pego os resultados e somo. E por que fazer assim é fácil? Bom, 10% de 40, eu vou te dizer, é um décimo, basta dividir por 10, né? É claro que 40 dividido por 10 é igual a 4. Se você quisesse imaginar que a vírgula estava aqui e deslocar uma casa para a esquerda, você ia ficar com 4,0, que é 4 mesmo. Então, 10% de 40 é 4. Ótimo! Agora, 5% de 40 é muito fácil, vai ser 2, concorda comigo? Por que, professor? Ora, se 10% de 40 é 4, 5% de 40 vai ser 2, porque 2 é a metade de 4. Assim como 5 é a metade de 10, bom, 2 é a metade de 4. Se tu já sabe que 10% de 40 é 4, para calcular 5% de 40, basta pegar a metade do número 4, que é 2. Sendo assim, 15% de 40 corresponde a 4 mais 2, 15% de 40, portanto, é igual a 6. Então, eu já posso apagar isso tudo aqui e escrever o nosso resultado, que é 6. Eu espero que você esteja gostando. Se está gostando, deixa aquele like, ok? Bom, a gente já viu, num passado não muito distante, que 10% de 40 é 4. Aqui eu tenho 30% de 40. Bom, 30% é o mesmo que 3 vezes 10%. No caso aqui, vai ser 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é 12. Você sempre pode utilizar esse tipo de lógica para determinar o valor de uma porcentagem. Como tu já sabe que 10% de 40 é 4, então, 30% de 40 vai ser o triplo do número 4, que é 12. Perfeito? Bom, agora, para essas duas últimas aqui, eu tenho uma dica especial. Como aqui a gente tem 50, como aqui a gente tem 25, a dica é você inverter as coisas aqui. Como assim, professor? Estou dizendo para você que 28% de 50 vai ser a mesma coisa que 50% de 28. Vá lá, professor, e pode fazer isso? Pode sim. Se você precisar, verifique por outro método. 28% de 50 vai ser a mesma coisa que 50% de 28. E calcular 50% de um valor é só pegar a metade. A metade de 28 é 14. Conclusão, 28% de 50 é 14, porque é a mesma coisa que 50% de 28. Aqui eu vou utilizar a mesma estratégia. Veja só como é legal. Eu quero calcular 52% de 25. Eu posso inverter as coisas e dizer que isso é o mesmo que 25% de 52. E qual é a vantagem, professor? Ora, calcular 25% de um valor é calcular um quarto desse valor. Basta dividir por 4. E dividindo 52 por 4, você encontra 13. Se você precisar, verifique. Sendo assim, 52% de 25 é 13. Até porque 25% de 52 é 13. Um quarto de 52 é 13. Então a gente fez o cálculo de algumas porcentagens aqui. Beleza? Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!